Música Boa noite, Supremo Tribunal Federal suspende a decisão que permitia que servidores de Santa Catarina recebessem remuneração acima do teto estadual. O repórter Gabriel Ciafreio tem os detalhes. Boa noite, Gabriel. Boa noite, William. Boa noite a todos. A decisão foi tomada pelo presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, que suspendeu essa decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Tribunal Estadual havia permitido que servidores do Estado recebessem remunerações acima do valor pago ao governador de Santa Catarina. Esse valor pago ao governador é utilizado como base para o cálculo do teto remuneratório. De acordo com o requerente, o Estado de Santa Catarina, essa decisão suspensa provocava um aumento de despesas num valor que pode chegar a até 33 milhões de reais. Para tomar essa decisão de hoje, o presidente do STF usou como base uma emenda constitucional que limita os valores de remunerações pagas a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos municípios. William. Obrigado, Gabriel.